A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente Primeira vez mais estreito, são 12 anos e é a trincheira Jornaleste, hippie, robernois mesmo, robernoi todo sábado Jogava um ponto, jogava um ponto alto Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue E vem o outro, outro, outro E vem o outro, 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 caralho E vem o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro Estamos aqui na leste, as maiores de esse pé Não adianta cê correr, pois hoje cê vai perder Pode se refugiar, buscar algo pra fazer Cê tá pronto pra apanhar, não canso de te bater Ou seja, bato na cara, palavra por palavra Cê trocou com o Yonghi, situação ficou macabra Cê sabe muito bem, o clima é de suspense Cê é o clássico, do lado que mais perde do que vence Mentira, mete o louco, isso só foi uma tentativa Ele não passou na minha cara, cê foi uma baladinha aqui na minha perspectiva Tá ligado? E você não cumpriu nenhuma expectativa Porque você falou pra caralho, só gastou tempo e gastou saliva Que lado é esse, que clássico é esse, que só uma apanha Então me responde você, porque que eu saiba você nunca ganha É só você olhar, tem vários vídeos que eu murei em code Então você vai ver você ali pra mim tomando sacode Só que na base cê pede ajuda pra code Por isso mesmo que nessa base agora cê toma um sacode Sabe por quê? Não é intuitivo Eu te ganhei na morte ontem ou foi um surto coletivo? Caralho! Ele ganhou, mas não foi campeão É um surto coletivo meu ou essa rima dele é do magrão? Eu não vou entender, eu acho que não Olha que moleque comum Ele ganhou a batalha na morte, parabéns Tá 15 a 1 pra quem? Pra sua imaginação Pra sua prepotência E pra falta de improvisação Sem maldade você é um vacilão A rima não é do magrão Essa porra é um bordão É um bordão que ele mandou Você olhou e copiou Então você é cópia dos outros Eu sou clássico ser retrô É só você observar E quem aqui observou Cê falou de improviso Um rimou, outro decorou Um não decorou Você não participou O Yogi já te amassou Bem a parte do meu show Realmente eu sou retrô Sua rima é um porre Eu sou a prova viva Que clássicos nunca morrem Mas eu disse que eu era um clássico Ele sempre copia a rima dos outros Eu acho isso fantástico Clássicos não morrem Cópia morre no ano seguinte Por isso que eu sou clássico E minhas rimas você é ouvinte Vamos para a votação Rápido e rastreio Da forma que aconteceu E vibe família Essa é a semifinal Só tem essa Mais uma semia final Depois acabou parceiro Já é Se vocês não mandarem vibe agora Vai poder mandar mais Certo? Então vamos para a votação Espero que vocês Votem da maneira correta Aê, barulho para quem gostou Das imaginhas O Yogi Ooooooo Diferentemente barulho Para quem gostou Das imaginhas A Jota Ooooo Prão, só e com vontade Na humildade Volta aí, meu truta Volta aí, minha truta Na humildade Barulho para quem gostou Das imaginhas O Yogi Ooooo Ela Jota Ooooo O Yogi O zero Tudo que vai Volta Volta Acorda Joga a mão para o alto Acorda aí Acorda aí Solta o beat DJ A dele Como é que é isso dele? Qual foi, malandro? O 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 Magrão é barbo, olha só, conseguiu ganhar dois rounds e deu uma batalha com uma rima só Cê tá lembrado, o negócio é como? Um improviso Já o Yogi é mais ou menos, porque ele só sabe ir copiar isso Ah, moleque, já que você quer copiar, essa rima é da inovadora Vem que o Felipe diz e soube o xerox da cópia da copiadora Pelo amor de Deus, o mesmo cara que carregou O mesmo cara que no X você apanhou O mesmo cara que agora é o Manu, aqui é o Navalo, falou do Magrão, eu matei esse vacilão Na rua de São Paulo, então vamo Não vai nem ficar, não vai nem ficar, sabe por quê? Quando a rima é brava, você copia os outros, é o narigudo que copiava Caralho, que moleque cacudo, então vemos a copia agora, o que copia é o narigudo Eu acho que não dá pra entender, o Magrão, cê pede pra mim, pro Magrão, pro Prado, rua de São Paulo, até pro JP No JP, cê sabe que agora me aplaude, por isso mesmo eu bato que é fraude E eu tô rimando, meu Manu, tá no Playground Essa surra realmente cê aplaude Sou que nem o JP, eu sou o Manu Underground É um saco maluco alto, é o caralho, é muito fatal, e ficou uma rima do outro Eu acho o YouTube tão foda, parece um combination do YouTube Quando vier uma rima do Yogi, eu vou olhar, travar e dar bug Vou olhar, travar e dar bug, por isso, meu Manu, que eu sou sem ser Se cê vê uma rima, cê fala ok, se vê uma rima minha, cê dá até replay Por isso, que você não atrapalha Eu tô matando, cê de dois a zero, salve centro da batalha Olha que moleque, uma congênita Eles sabem que batalha dá pra ganhar, uma só pela inserência Ele mandou pro centro das batalhas, eu falo para azul Essa ganhou uma de dois a zero, então vai tomar no centro do seu cu Nossa, parabéns, cê não mandou de verdade Só agiu com falsidade, agiu na pura calamidade Você mandou, eu tô matando o cu, olha mano, não tem diversidade Cê manda pra mim, eu mando o triplo, ou seja, viva a reciprocidade Fechou! Palmas, 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 palmas Palmas, palmas Foda, fora, fora Não teve manifestações coletivas, então vamos pra votação, certo? Atenção à votação, atenção à votação Barulho pra quem gostou das imagens de AJ Diferentemente kadın pra quem gostou das imagens de AJ E aqui para a final para o Rio e para a J Para o Rio e para o Rio e para a J E aí E aí E aí O que é isso?